Olá, gente! Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou Luciana Guterres, eu sou professora de costura criativa e o passo a passo de hoje tá especial, tá muito fácil. Olha que mimo! São lacinhos pra pet. Olha que graça! Muito fácil de fazer, muito rápido, pode fazer muitos num dia e fazer um din-din extra aí, né? Olha que lindos! Vários modelos de apliques, tudo bem simples. E hoje eu vou ensinar esse modelinho mais simples aqui pra vocês, pra começar, tá? Depois quero trazer outros mais incrementados, mais sofisticados. Olha só! Só usar os retalhinhos dos retalhinhos. São pequenos retalhos aí que a gente vai usar pra fazer esses lacinhos, tá bom? Então, já vai deixando aquele like, inscreva-se no canal quem ainda não é inscrito, compartilha aí nos grupos com suas amigas, costureiras, artesãs. E vamos lá então pro material, pro passo a passo? Então, gente, pra fazer um parzinho do nosso lacinho, a gente vai precisar aqui de dois cortes, tá? De retalho na medida de 7 por 11, tá? 7 por 11. Aqui é retalho do retalho, nada mais que isso. Aqui, dois enfeites. Nesse caso, eu vou usar aquele botãozinho decorado, tá? E linha e agulha. E a nossa maquininha de costura, tá? Também dá pra fazer todo ele à mão. Quem tiver paciência aí, pode fazer todo à mão. Vamos precisar também de elástico, desses mini elásticos, esses aqui, ó, tá? Que a gente encontra aí em bazar, né? Tem assim, tem coloridinho, tem preto, daí tu escolhe aí o elástico que tu quiser, tá? Aí, aqui, ó, nesse aplique aqui, a gente vai colar ele com cola quente, então eu sempre tiro esse pezinho aqui que tem, né, de costura, ó. Pega uma tesourinha bem velhinha ali, ó, e tira. Pra ele ficar retinho embaixo, tá? Pronto, assim. Depois eu vou mostrar pra vocês outras opções de enfeite, tá bom? Então, aqui, vamos começar fazendo assim. Vamos dobrar aqui pelo lado do avesso, encontrar direito com direito, e aí a gente vai fazer uma costura, ó, deixa eu marcar aqui. Só nas beiradinhas, ó, daqui até aqui, tá? E daqui até aqui. Deixa aquela aberturinha ali no meio. Deixa o ponto miudinho, dois e meio, três, no máximo da tua máquina, pra ficar bem fechadinho. Costurinha de um pezinho de máquina, tá? Ó, aí a gente abre, alcança ali a costura com o meio, tá? Deixa a costura bem no meio, e a gente vai fechar nas laterais, tá? Todas essas costuras com retrocesso no começo e no final. Também um pezinho de máquina. tá? Agora eu vou repetir esse processo na outra partezinha. Aí agora a gente vai desvirar, tá? Pronto. Só desvirar e deixar assim mesmo, tá? Aí agora, gente, vamos fazer a mão, então, o franzidinho aqui no meio, tá? Então, tu imagina uma linha bem aqui no meio, pode até traçar uma linha aqui no começo, até pegar o jeitinho, tá? Ver bem onde é que é o meio. Traça uma linha, assim, com o lápis mesmo. Não tem problema que não vai aparecer. Tá? Só pra marcar bem o meio. Aí a gente vem com uma linha, eu gosto de deixar a linha dupla, tá? Eu deixo um nozinho na ponta também. E aí, começa pela frente, ó. A parte de trás, ela fica bem fechadinha, ó. Nem precisa fechar ali, nem nada, tá? Pode deixar assim mesmo. Aí a gente vem aqui pela frente e faz o franzidinho, ó. Pra cima, pra baixo, várias vezes. Ó, aí faz umas duas voltinhas aqui com a linha. Ajeita bem, viu que tá bem centralizado, estica as pontinhas. É só colocar agora a agulha bem aqui no meio e jogar ela lá pra trás, ó. Tá? Enfiou no meio, na frente e saiu aqui atrás. Aí, aqui atrás, a gente vai pegar a borrachinha. Quem for usar aquelas borrachinhas mais fininhas, que são as coloridinhas e as pretas, usa duas, gente. Porque elas são tão frágeis, às vezes, na hora de colocar no pet, ela arrebenta, né? Então, usa duas. Essa minha aqui, ela é bem boa, ela é de silicone, então ela resiste bem. Ó, eu enfiei a agulha por dentro da borrachinha, tá? Não fura a borrachinha. Enfiai a agulha ali por dentro, ó. Deixa ela bem juntinha aqui, ó. E aí, faz a volta. Ó, sai por dentro do elástico e faz a volta. Faz isso umas três vezes, ou quantas vezes tu achar necessário que fique firme a borrachinha, tá? Vou fazer quatro. Ó, ela vai ficar assim, ó, por dentro da costura, tá? Aí, tu aperta bem, vem aqui pela frente e faz o arremate. Deixa bem firme. Vou repetir o processo na outra. Pronto. Pronto. Aqui no meu dedo, tá? Como se fosse o pelinho do cachorrinho, ó. Fica bem firme, tá? Ó. Agora, vamos colar o aplique. Então, eu colo com cola quente. É bem mais rápido, né? Seca na hora também. Bota uma quantidade suficiente que cole bem, mas que não sobre para os lados, né? Que não fique borrado. Olha que simples que é de fazer e fica um amor super diferente. Acho que agora ficou mais centralizado. Ó, vou fazer na outra pra vocês verem melhor. Coloco uma quantidade suficiente pra colar e pra não borrar, né? Pra não borrar pelos lados. Prontinho. Olha que mimo que ficou. Pode fazer várias. Faz várias no dia. Se tu quiser, pode vender o parzinho, assim, embaladinho, né? Separadamente. Pode vender em quantidade nos Banho Tosa, nas Pet Shop, né? Eu comecei assim, fazendo o lacinho. Ó, deixa eu mostrar pra vocês as outras opções de enfeite. Aqui também é botãozinho, que eu cortei o pezinho, né? Aqui também é botãozinho. Aí tem assim também, uns apliques. Que a gente compra um pacotinho. É bem baratinho. E tem assim também, ó. Nesse aqui, por exemplo, eu coloquei um elástico, um lacinho de calcinha daquele pequenino, bem simples. E um botãozinho. Olha que mimoso que fica, né? E aí também tem assim, ó, gente. Tem esses apliques que a gente compra nos bazar, né? Esse daqui é de Smile, ó. Esse aqui eu não usei ainda nenhum. Assim também, né? Tem vários nesses bazar. E tem as mantas de strass também, ó. A manta é carinha, né? Eu sei. Mas tu corta ali, ó. Só um quadradinho, quatro strassinho. Coloca assim no meio e fica tão lindo. Fica aquele brilho, fica bem charmoso, tá? Então, aqui são ideias. Esse aqui é o modelinho básico. Então, hoje que eu trouxe pra vocês. Tá? Então, fiquem ligadas aí que eu quero trazer outros modelinhos mais sofisticados. E eu quero fazer uns bem bonito pro Natal também. Pra deixar essa cachorrada bem bonitinha, tá bom? E era isso a nossa linha por hoje. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários. E era isso, tá bom? Muito obrigada a todas. Beijos e até a próxima aula. E aí E aí